Unipentos Final Drap, I'm your rap star É fogo nos gachos, mano É fogo nos gachos, mano É quality music Ei, mano Alan Clever na minha face Usa e testa da minha vibe Baby, até ficou mal like Porque o nigga é teu do sky Essa gangue é foda Tá no modo automático Nós tamo em outro nível Não tenta seguir minha vibe Yeah, yeah Nós tamo a cantar tipo o pai Yeah, yeah Não tenta seguir a minha vibe Yeah, yeah É muito tripe no meu pai Yeah, yeah Quando ele se liga, sou high Toco a fine trap, we Toco e som bem flex Sento o meu Rolex É da na cara do rei Yeah Toco a Yumi, rap star Reira nunca aguenta Swaggy todo preto é da Siki Baby, quer tocar na minha dick Nem que tá chique Toda minha gang tem Yeah, yeah Oh, no Ey, Yoni Kach LG Sou com o drip do mundinho Não com o escoço Shadow Ice Não tenta seguir minha life Eu tô com a Yumi Tamo os nice Mas vem Nós tamo a cantar tipo os pai Congela meu body Não fala do Yoni Porra, chega Nós tamo os nice E fregonta a minha vida Pai assim que eu vivi E vivo riqueza Tá bem atrás de mim Mano, evita falar mal de mim Não bazo na escola Vivo em Angola Porra, nunca me pagaste a escola Drei Alan clava na minha face O se teste é da minha vibe Baby, até ficou uma like Porque o nigga é do Sky Essa gang e eu é foda Tá no modo automático Nós tamo em outro nível Não tenta seguir minha vibe Yeah, yeah Nós tamo a cantar tipo os pai Yeah, yeah Não tenta seguir a minha vibe Yeah, yeah É muito drip no mobile Yeah, yeah Olha esse nigga so high, sim Ele vê, ele vê Mó drip nunca para Tô sempre fresco na cara do brada Gosta da minha drip Pra chutar o Billie Jean Tua baby não ama É só panca de mim Yeah Temo mano e temo equipe Fiz cantar pro amigo Chegar ele com o profeta Negue no pé Chega na LV No confusão da dor Só tem que me clen Alan clava na minha face Por se teste é da minha vibe Baby, até ficou uma like Porque o nigga é do Sky Essa gang e eu é foda Já tá no modo automático Nós tamo em outro nível Não tenta seguir minha vibe Yeah, yeah Nós tamo a cantar tipo os pai Yeah, yeah Não tenta seguir a minha vibe Yeah, yeah É muito drip no mobile Yeah, yeah Hoje eu vejo que eu sou o Ice Yeah, yeah Eu te amo Yeah, yeah Eu te amo Eu te amo Obrigado.